Eu sou muito competitiva Tipo, em jogo, em uno Nossa, em uno eu sou muito competitiva Mas no uno não existe a amizade Na escola Gente, a Bela é inteligentíssima Vocês estão juntas? Não Escolas diferentes, mas praticamente o mesmo método É o mesmo método A gente tem alguns amigos em comum Fakes, né? Tô brincando Esse depois você fala que é Tomara que eles não estejam vendo esse podcast Se você tá vendo isso, saiba que não é real Sofia Valverde, Duda Fimenta Essa é pra vocês, viu? É uma fofoca no nosso quarteto Que assim, ninguém sabe Você entendeu? Eu acho que eu entendi A gente com certeza não pegou A gente conta depois pra vocês Desliga a câmera aí, produção Vamos trocar uma ideia aqui Mas na escola eu sou competitiva? É que eu sou competitiva com coisas específicas Se eu tenho muita certeza Que eu vou ganhar É porque eu vou ganhar Então tipo, se você entrar no meu caminho Eu falei Meu querido Sai Aí você vai ser a Song Park em cima Da pessoa Não Song Park não Song Park já é um extremo É, um extremo Mas você pega algumas coisas dela Para, gente Mas você pode trazer Mas você pode trazer Esse seu lado competitivo É, esse lado competitivo Ok É que a Song É tipo 100 é o máximo Ela é 10 mil É Entendeu? Ela é assim Ela é tipo maldosa Você não é maldosa Você é só ótimo Quero dar o meu melhor Competitiva Eu sou assim também Eu sou competitiva Mas em esporte eu sou Porque eu já joguei handball por muitos anos Eu parei por conta dos muscais Que não dava pra conciliar Mas, nossa No handball, gente Eu tinha fogo no olho Juro Eu deixava as unhas grandes Nas meninas Sério Você só vai usar a unha grande Pra pegar a bola? Não Amigo, você não tá entendendo Mas dava pra jogar handball com unha grande? Dava, mas não era unha grande Era tipo Sabe Não era assim É, não era assim Não era tipo Ela mata alguém Não, ela tá bem Tá bem serenéper Tá bem linda Isso aqui é perfeito Isso aqui penetra um rim, cara Isso aqui é uma autodefesa Já vem Meu A minha amiga Em todos os esportes possíveis Eu não sei da onde ela tira essas ideias Eu lembro Ela arranha E ela pula das pessoas Mas teve um dia Ela é quase um gato Um felino É isso A gente já chamou ela de gato ou cachorro Algum desses cachorros É, mas você vai entender Não É porque tipo Num dia de educação física Era basquete E eu não sei o que raios aconteceu Que a gente tava em time diferente E eu peguei a bola de basquete Ela pulou em você Segura assim, amiga Eu não Você vai pular em mim? Não Fica aqui Aí a minha amiga só veio Tipo Veio e mordeu meu braço Assim, tipo Ela te mordeu Ela mordeu seu braço Ela tava com fome Isso na minha amiga não Ela mordeu Ela mordeu O Soares O Soares que mordeu, né Tem a cabeçada do Zidane Gente Ela veio e me mordeu Que isso, gente Gente, mudem de amizade Não, assim Ela é tipo Minha melhor amiga Eu conheço ela Muitos anos Eita Nas costas Eu já comecei a falar Nas costas Aí o próximo Não pode falar A ver